De volta com o Vale Urgente ao vivo aqui na tela da Band e agora é hora de falar das eleições. A Band com a maior cobertura eleitoral da região metropolitana. E o Vale Urgente segue com a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Taubaté. Todos os seis postulantes ao passo municipal com candidaturas aprovadas na justiça eleitoral foram convidados pelo jornalismo da Band a participar das entrevistas. O tempo da sabatina foi acordado em 10 minutos para cada um. A ordem das entrevistas foi definida num sorteio realizado previamente com os partidos políticos. Hoje eu recebo o último entrevistado pela ordem dos seis de Taubaté. O candidato é o Ortiz Júnior do Republicanos. Obrigado pela presença, Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade. Candidato, eu vou começar perguntando pelo senhor. O senhor foi prefeito oito anos da cidade, né? Então foram oito anos de administração Ortiz Júnior. E aí, não tem como não falar das contas de 2020 que estão sendo discutidas pelo Tribunal de Contas, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que alega problemas. Na execução fiscal, nos números deixados no final do mandato, e mais do que isso, um calote no IPMT, o Instituto de Previdência Municipal de Taubaté. Eu pergunto, houve calote no Instituto de Previdência? Qual foi o problema da execução fiscal? Isso teria deixado dívidas para o atual governante que reclama que assumiu a Prefeitura com grandes dívidas? Ô, Lincoln Lili, em primeiro lugar, foi o ano da pandemia. A gente tem que lembrar bem disso. Então, evidentemente, a Prefeitura perdeu a arrecadação. Foram 320 milhões de receita que deixou de entrar na Prefeitura. E a gente fez um esforço enorme, aliás, eu tenho muito orgulho do esforço que a gente fez no ano de 2020, porque Taubaté foi a segunda cidade do país que mais salvou vidas na pandemia. E a primeira cidade do Estado de São Paulo, acho que todos nós, Vale e Paribano, temos que ter orgulho do trabalho feito por nós em Taubaté durante a pandemia. Ser a segunda cidade do país que mais salvou vidas é um orgulho para todos nós. E agora isso tem um custo. O custo, o esforço todo foi colocar leitos para funcionar, colocar os postos médicos para trabalhar bem, comprar respiradores. E, evidentemente, perdendo receita, a gente teve que fazer um esforço orçamentário. Mas eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que eu corri o risco de ter as contas rejeitadas, porque nós salvamos vidas. Agora, havia uma lei do presidente Bolsonaro, no ano de 2020, que estabelecia que os municípios podiam deixar de recolher a cota patronal. Então, de março a dezembro, a Prefeitura deixou de recolher a cota patronal do IPMT, por lei federal, motorização legislativa. Os vereadores, no ano de 2021, eles ratificaram essa lei federal e agora é só a Prefeitura parcelar isso. Quer dizer, é uma resposta, é uma solução simples. Aí o prefeito alega que nós deixamos a dívida do CAF, um financiamento. Mas ele não pagou, ele não pode dizer que isso o impediu de trabalhar, porque ele não pagou o financiamento. E financiamento é dívida de longo prazo. E, Necolili, olha a conta como é interessante. Olha só, imagina um trabalhador talbatiano que ganha um salário mínimo, R$ 1.412. 2,5% da renda dele seria destinada para pagar um financiamento. Significa que cada trabalhador que recebesse um salário mínimo, R$ 1.412, teria de pagar um boletinho por mês de R$ 34. Essa é a conta para a Prefeitura, então cabe no bolso da Prefeitura. Esse é um financiamento sério, as obras estão aí, não é que o dinheiro desapareceu, as obras estão aí. Agora, a Prefeitura não pagou. Então, ela não pode nem alegar que isso o impediu de trabalhar. Mas, as contas, é isso que se está julgando a execução fiscal de 2020? Sim, é sim. O tribunal aceita, ele admite, 30 dias de déficit financeiro. É você dividir toda a receita corrente líquida da Prefeitura num ano, você divide por 12 e você tem 30 dias de receita corrente líquida. Um mês. O tribunal admite o seguinte, olha, você pode executar 30 dias de déficit financeiro num ano. São as despesas de dezembro, que você não paga. São sempre pagas no ano seguinte, né? Em janeiro, fevereiro do ano seguinte. Então, sempre 30 dias. Niconili, eu fiz 32 dias. 32 dias no ano da pandemia. Eu sabia que corri o risco de ter contas rejeitadas. Mas é o esforço financeiro. O esforço fiscal para salvar vidas. É isso. Agora, quanto ao empréstimo do carro, 60 milhões de dólares. Foi assinado pelo senhor, 1º de dezembro de 2017, em 2018 começou a execução dessas obras. Na época que o senhor assinou, o dólar estava 3,25. Quando a conta começou a ser paga, o dólar está acima de 5 reais. O senhor assinaria novamente um convênio nesses moldes, se o senhor tivesse que pagar essa conta agora? A resposta é dada pelo seu amigo prefeito Isaías, que acabou de pegar 60 milhões de dólares de financiamento para obras de drenagem a 5,20 de câmbio. Claro que pegaria dinheiro barato. É dinheiro bom. 3% de taxa de juros ao ano, Nicolim. Você não pega em lugar nenhum. O governo federal acabou de pegar um financiamento grande do CAF em dólar. O governo do estado, o governador Tarciso, acabou de pegar um financiamento grande. Aliás, o governador Rodrigo anterior acabou de pegar, também havia solicitado um financiamento. Todas as prefeituras médias têm tomado financiamentos nesse organismo financeiro, porque é um dinheiro barato. E você tem um prazo de carência bom para pagar. Depois de Itaubaté, 28 cidades do tamanho, mais ou menos, de Itaubaté, pegaram o mesmo financiamento para obras de drenagem. A questão não é o financiamento. A questão é você se organizar com saúde financeira. Porque o financiamento passou pelo STN, Secretaria do Tesouro Nacional, pelo CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Foi aprovado no plenário do Senado. Os vereadores aprovaram. E a União aprovou como garantidora. Dinheiro bom, barato, para obras de drenagem e infraestrutura. Claro que pegaria. É dinheiro bom. Esse é um dinheiro que nos permite fazer obras importantes na cidade. E cabe no bolso da prefeitura. O senhor acredita que as obras foram um investimento correto por parte da prefeitura, que foram decididas pelo senhor? Obras de drenagem, algumas não apareceram. Existem ainda alguns vários problemas que continuam de drenagem. A região do próprio Belém, o próprio piscinão do Três Marias não teria sido entregue e concluído. O senhor acha que houve prioridade, o binário da região, do barreiro, que não foi entregue? As prioridades foram corretas, a visão do senhor? Mas como? É claro que foi entregue. O dinheiro em caixa e obra em execução. O binário do barreiro, ele foi deixado, o dinheiro em caixa. Claro, era um pacote de obras, porque, olha só, 300 milhões de reais financiados e mais 300 milhões de reais da prefeitura, do orçamento próprio. Então, foram 600 milhões de obras. Então, se tinha lá, olha só, o binário do barreiro. Nós pegamos a estrada do barreiro que já existia, nós duplicamos, colocamos calçada, ciclofaixa e colocamos, fizemos algumas obras de arte com drenagem. E deixamos o recurso em caixa e obra em andamento para o binário. A prefeitura pegou o recurso que estava guardado em caixa, obra já contratada, terminou e colocou para funcionar. Lá, piscinão do Pacto Três Marias, aliás, hoje eu estive lá cedo. Obra terminada, entregue. Houve um problema nesse ano, porque na entrada era a boca do tubo ármico, houve um achatamento da boca do tubo e, obviamente, não houve a drenagem suficiente da vazão de água. Além do que, é um matagal hoje. Você vai lá e é um matagal. Eu passei lá na frente, é impressionante. Dá para criar lá lobo-guará dentro do piscinão do Pacto Três Marias. Precisa limpar, mato ocupa espaço, espaço que deveria ser ocupado pela água. Claro que se você tem mato dentro, num período de chuva, você não vai ter a água ocupando o espaço que ela deveria ocupar, que é o piscinão. Depois, obras importantes ali, realizadas no Parque Aeroporto, no Parque Piratininga, de drenagem. Três obras grandes, obras no São Gonçalo, ali no Jardim Olalha. Obras por toda a cidade, 50 quilômetros de ciclovias, 400 ruas recapiadas. Muito investimento, muita obra na cidade. Prefeito, queria falar de saúde. Há uma discussão sobre o Agamute, que o senhor municipalizou no seu mandato. Sim. E há quem diga que a Prefeitura paga uma conta que não é dela, apesar do custo dele ser dividido entre Prefeitura, Estado e Governo Federal. O custeio do Agamute, que é feito por uma organização social. A atual administração fala que a Prefeitura pagou por muito mais do que é atendimento, que não há leitos exclusivos para Taubaté, que o sistema é cross e que o hospital é como se fosse um hospital estadual. O senhor faria isso novamente e o senhor pretende voltar esse hospital para a mão do Estado? Claro que não. É um absurdo pensar nesse hospital na mão do Estado. Nicolini, todos os municípios do Vale do Pareba, aliás, todos os do Estado de São Paulo, o tamanho ou menor que Taubaté, tem o seu hospital próprio para baixa complexidade. Absurdo era a nossa UPA Central com 80 pacientes aguardando o leito de internação. A Prefeitura pedia esse leito ao cross e o leito saía em Caraguatatuba, o leito saía em Aparecida, em Guaratinguetá, até em Guarulhos. A família pobre não tinha condição de acompanhar. Esse hospital, ele nunca foi do Estado. Esse hospital toda a vida foi do município, foi da Prefeitura. A Universidade de Taubaté é uma autarquia municipal. Toda a vida, durante seis anos, a Prefeitura não teve condição financeira de assumir esse hospital, ele passou para o Estado. E aí o Estado regulava leitos. Como é que ele regulava leitos, Nicolini? 200 leitos, 160 leitos para a região e 40 para o Taubatiano. Um hospital que toda a vida foi para o Taubatiano. Nascido em Taubaté, como Santa Casa de Misericórdia. Mas hoje ele tem esses leitos só para Taubaté? Não, não, não. Hoje é completamente equivocado o modelo de gestão. Não, quando eu municipalizei, sistema de regulação de vaga municipal. Quem regulava as vagas era a Secretaria de Estado do Município de Taubaté, Secretaria Municipal de Saúde. Nós tomamos a regulação, hospital municipal, tomamos a regulação. Como é que era a divisão? 160 leitos para o Taubatiano. Aliás, foi por isso que nós salvamos vidas na pandemia. Por isso que nós somos a cidade do Estado de São Paulo que mais salvou vidas. Era um hospital municipal. Quem regulava a vaga? O município. 160 vagas para o Taubatiano, 40 vagas para a micro região de Taubaté. Assume o governo novo e entrega a regulação de um hospital municipal de novo para o Estado, para o CROSS, que põe hoje a menor parte do dinheiro. A Prefeitura põe 4 milhões e meio, o Estado põe 2 milhões e meio. Colocava 2 milhões, 1 milhão e 800, e a Prefeitura pega esse hospital, que é do município, e entrega para o Estado, que põe menos dinheiro para ele regular a vaga. Claro que vai dar errado. Não pode dar certo desse jeito. Olha, eu te digo, Lorena tem seu hospital municipal, Guaratinguetá tem seu hospital municipal, nós temos o hospital municipal em Aparecida, tem o hospital municipal em Cruzeiro, em São José dos Campos, em Jacarei. Como é que só Taubaté não vai ter esse hospital? Claro que tem que ter. E o que muda caso o senhor venha a ganhar a eleição? Primeiro, vou construir um hospital novo, um prédio novo, e vou transferir todo o atendimento para esse hospital novo, melhor assistência hospitalar. Vou crescer 20 leitos e vou fazer 100% da regulação pelo município, como já era quando nós assumimos novamente. Era anteriormente, antes do Estado assumir desse jeito, o Estado ficou, recuperou e depois devolveu à Prefeitura, a Prefeitura assumiu a regulação de vagas e o município, não sei porquê, quando mudou a administração, entregou novamente para o Estado. Esse é o equívoco. Eu queria encerrar falando de empregos. A cidade de Taubaté comemora ter bons números de empregos, mas a área da antiga Ford ainda está lá, da LG também está lá e nada acontece. Há projetos para essas áreas? A Prefeitura pode ajudar a ocupá-las? Claro, fábricas fechadas no ano de 2021, um equívoco grande. A Prefeitura deixou de conversar com essas duas fábricas, deixou de falar, deixou de cobrar investimentos. A Prefeitura deu incentivo fiscal para essas duas fábricas se instalarem e devia cobrar no mínimo o retorno do incentivo fiscal de volta. Claro que tem projetos, tem programas. O Brasil vive um crescimento do PIB, uma retomada da expansão industrial e eu não tenho dúvida de que essas duas áreas são muito privilegiadas. Eu queria agradecer imensamente a presença do candidato Ortiz Júnior do Republicanos, nosso entrevistado dessa tarde. Boa sorte, Júnior. Até uma próxima. Obrigado. Valeu. Eu agradeço.